Você é um Andrade? Me chamo Levinho Andrade Por vezes mestre artesão Mas sempre peregrino desta guilda Então este é o seu vídeo Sou Beto E venha com orgulho Em nosso centésimo vídeo Desvendar 7 curiosidades da família Andrade Curioso? Então vamos lá Mas antes Nos agracie com um honrado like E se inscreva em nossa humilde guilda Simbora para o vídeo Número 1 Trata-se de uma família muito antiga Sendo que alguns registros apontam para o século XII Fala-se de Bermudo Pérez de Traba Freire de Andrade Descendente dos antigos condes de Traba e Trastamara Número 2 O termo Andrade é toponímico da Vila de Andrade Localizada entre Puente do Elmi, Ferrol e Vila Alba Cujos domínios foram concedidos pelo rei Dom Henrique II A seu leal cavaleiro Fernão Pérez de Andrade O bom Guerreiro feroz Amante dos livros, artes e dos ideais de cavalaria O qual fez jus à fama do cavaleiro nobre Lhe rendendo fama, riqueza e ascensão social Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Número 3 Temos também Nuno Freire de Andrade Também senhor de Ferrol, Pontideume e Vila Alba Conhecido como O Mal Visto exercer sua sucerania de forma tirânica Estorquindo e abusando de seus vassalos O que gerou o surgimento da Irmandade Fusquenla Em 1431 Que chegou a reunir mais de 10 mil homens Que se opuseram aos ditames senhoris de Nuno Porém, este com o apoio do corregedor real Gomes Garcia de Roios Venceu os insurgentes na batalha do castelo de Moex Os sobreviventes foram presos ou enforcados Número 4 Não há registro de quando as famílias Freire e Andrade se uniram O que é certo é que foram afirmados laços de sangue e matrimônio entre seus membros Tão repetidas vezes que os Andrades e Freires eram referidos como uma única família Sendo que uns utilizam o apelido Freire de Andrade Outros Andrade Freire Como também os apelidos em separado Certo que tal união for selada de tal modo Que for imortalizado em seu brasão Número 5 O mestre trovador senhor de Matosinhos João Rodrigues de Sá Lhes dedicou o seguinte verso A banda que através fende sobre esmeralda luzente Com cabeças de serpente Freires de Andrade compreende Da galiza descendente Dom João Ribeiro Gaio, bispo de Malaca Lhes compôs a seguinte quintilha Para honrar os Andrades e Freire Mas somente a este último alude Nas de galiza montanhas Tem os freires solar Manifrões se usavam chamar Vindo de França a Espanha Aos mouros guerrear Achei bonito viu Tá lindo Número 6 Como seria possível unir os laços dessas duas famílias Com uma peça heráldica O sábio mestre de armas Assim o fez De ouro Com banda em goles Abocada por duas cabeças de serpe Em sinople Salpicada de ouro Acompanhado de duas caldeiras Com arcas chadrezadas de goles Com arcos e asas serpentíferas de sinople Timbre Uma serpe de ouro Lampanada de goles Número 7 Do brasão Temos três pontos simbólicos em destaque A serpe A serpe A banda E as caldeiras A serpe é um animal fantástico Representado por uma serpente alada Com duas patas Asas de morcego E cauda terminada em forma de diamante Ou ponta de lança Na heráldica pode representar Sabedoria e fertilidade Dada sua natureza misteriosa O ardilosidade e estratégia militar Visto que era um animal pequeno Mas com um veneno poderoso Em Portugal A serpe foi utilizada como símbolo do reino Neste caso As duas serpes no escudo Representam as famílias Freire e Andrade E estando nos cantões do chefe E contra-chefe Demonstra que seus membros Se espalharam em todo o reino A banda Trata-se de uma peça honrosa De primeira grandeza na heráldica Usada pelos nobres Como distinção social Por razão de seus feitos Ou história A banda no escudo Torna-se um elo Que une as duas famílias Iniciada por laços de sangue Daí a pintura em goles De forma indissolúvel Que a tornam uma única família Visto ocupar o ponto de honra E o abismo do escudo Sabia não? Os caldeirões São símbolos que remontam Às origens celta Sendo considerados Alegorias para fartura Vigor e abundância Elementos estes Ligados A ambas as famílias A presença das pinturas Goles e Prata Conotam trabalho União e fé Fontes geradoras Das riquezas e honrarias Representadas também Pelo campo em goles Bem peregrino Este arauto agradece Vossa companhia E saúda De forma muito alegre Todos os peregrinos Que se uniram A ideia de nossa Humilde guilda Chamada Portugal medieval Vamos em frente Porque esta jornada Só está começando Nos vemos No próximo vídeo Até lá peregrino